Olá pessoal, bem-vindo, sou o Len Robbins, antes de mais nada, deixe seu likezinho, seu joinha, inscreve-se no canal E hoje aqui, rapaz, a conta babyzinha, a conta baby frame Tá, rapaz, 200 dias de login nessa conta aqui, rapaz O que a gente tem aqui, ó Ah, e tem um Furi, tá, ó Velocidade de ataque Hum, eu tenho Berserk, por enquanto Prime, Sherred? Cadência de para-rifle, cadência de tiro e tal Só que assim, gente Pra quem tá jogando aqui, tá começando Eu acho mais interessante ainda a gente pegar esse aqui, ó Prime Vigor Porque eu vou usar ele em muitos warframes, tá vendo, ó Ele me dá 200% de escudo 220% de escudo e 220% de saúde Então, nesses 200 dias de login A gente vai pegar o Prime Vigor Lembrando, gente, não tem como comprar esse mod, tá Esses mods que vem assim, de login É da conta, não tem como ser Acho que não dá pra vender Não, não dá pra vender Então, é vinculado a conta, tá Então, a gente vai pegar aqui Depois vai vir Vai vir, acho que uns 400 dias 600, sei lá Quando vem aqui Mas vamos optar pelo Prime Beleza? Vamos lá Agora vamos ver O que seria interessante, né Não aqui no Baruki Tá? Deixa eu ver se no Baruki eu coloquei alguma coisa Eu fiz um vídeo anterior com o Baruki, né Vamos ver aqui, ó Eu uso Ah, sabe onde eu vou usar muito isso aqui? Hum Na Yudrin, rapaz Isso aqui é Yudrin, ó É essa aqui Eu uso muito nela O que a gente usa? O Vigor, tá vendo? Olha a diferença, rapaz Do Vigor normal Vamos lá Vigor É muita diferença Olha isso Olha isso Deixa o Max Ah, também tem um porém Tem um porém, gente Né? É 220 E aqui 110, né Agora, vamos lá Quanto custa pra estar upando o Prime Vigor? É isso aqui Aí eu vou mostrar pra vocês O que eu guardei Que vale muito a pena Vamos aqui, ó Vamos lá pegar o Vigor Tá? Vamos pegar aqui Pelos mais recentes Tá? Então, assim Se eu for upar ele Vamos lá Se eu for upar ele Até o máximo Quanto a gente vai gastar? 40 mil de Endo E 2 milhões de crédito Só que o que acontece? Eu tenho esse núcleo lendário O que que é o núcleo lendário? Antes de eu usar o núcleo lendário Eu vou mostrar onde que eu consegui o núcleo lendário E pra que serve, tá? É o seguinte Por que eu faço assim Ah, gente Faz todo dia As missões diárias, tá? Eu já fiz a minha missão diária De hoje, tá? Que é aqui, ó É verdade É a missão que É de... Vamos chamar essa missão Que eu esqueci Essa missão aqui Qual é o nome dela? Missão diária Mas tem até o nome É... Inter... Como que é? Rapaz Eu esqueci o nome dessa missão Ah, Inter... Não Ah, é uma missão diária Que todo dia sem essa missão Eu esqueci Seguinte, gente Aqui Você tem... Ó É raro conseguir O núcleo lendário E nesses 200 dias de login Eu acho Um pouquinho Pelo menos 150 dias Eu fiz isso aqui, tá, gente? Então Um pouquinho Cada 100 vezes Se você quiser Você consegue um Por que vale a pena isso aqui, ó? Agora vocês vão ver, né? Em vez de eu gastar Todo o meu endo E todo o meu credo Eu vou usar ele Você pode comprar isso aqui também, tá, gente? Os caras vendem isso aqui, ó Tá? Se você vir aqui, ó E upar ele, ó Quer ver? Vamos lá Tá? Eu posso fazer o quê, ó? Em vez de eu gastar 40 mil de endo E 1 mil... 2 milhões de crédito Eu posso usar o núcleo lendário, tá? Isso aqui o pessoal vende, tá? Então aqui a gente vai estar usando Nosso núcleo lendário É esse mod que vale muito a pena, tá? Não vou gastar nada Eu só vou gastar isso Eu não vou gastar endo E não vou gastar crédito, tá? Ó, tá? Dá dó usar É tão raro, mas... Vamos clicar Ó lá Núcleo lendário Tá vendo? Aqui ele já tirou ali, ó Pode perceber que ele fez o quê, ó Zerou aqui e zerou lá, tá? Se eu tirar aqui, ó 40 mil de endo E 1 milhão e 900, certo? Se eu usar ele, ó O que ele faz? Tá vendo? Ele vai... Eu vou aplicar fusão E ele vai usar 1 Eu só tenho 1 por enquanto, tá? O pessoal vende de 110, 150 platinas aqui, tá, gente? Mais ou menos isso, tá? Vamos aplicar Vale a pena, vale a pena, né? É, vale É aplicar Fusão, tá vendo lá? Eu usei Tá vendo? Não gastei nada E tá maximizado, tá? Por quê? Ah, é o que eu tinha que ir usar, né? Vamos lá Vamos lá agora Vamos ver Ó, isso aí o Dream Hum... Acho que a conta Baby deixou de ser Baby, né? Com esse... Com esse Prime aqui Vigor Vamos lá Vamos colocar Vigor aqui, ó Tá? Isso aqui Ih, não sei se vai caber aqui, hein? É, rapaz Não vai caber aqui, não O que eu vou ter que fazer aqui, ó Eu vou ter que colocar uma forminha aqui, ó Ou corrigir isso aqui, né? O meu alcance baixou, né? E eu vou ter que fazer o quê, gente? Vou ter que corrigir essa polaridade Porque eu quase não uso, tá vendo? Tem uma Vitor aqui, mas... Eu não uso aqui, ó Tá? Então provavelmente aqui eu vou ter que corrigir essa polaridade aqui, ó Esse Supervivência aqui eu não tô usando isso aqui dessa maneira, tá? Porque eu também... Aqui também, gente Eu vou jogar aqui um Vigor aqui, ó Ó, vou jogar um Vigor aqui, ó Também vai ser legal, tá vendo? Em vez do Vitality Olha só Aqui eu também tenho... Na verdade, ela não usa Então quanto mais escudo tiver, melhor pra mim Tá? Vou estar usando aqui, ó Porque, ó, olha só E foi de 2.900 pra 5.300 escudo Aqui, ó Tá vendo? O que a gente colocou aqui, ó? Ó Ah... Esse aqui, ó Esse aqui Olha só quanto foi de escudo aqui, tá? Esse aqui eu uso mais pra suporte E eu vou estar fazendo isso aqui, gente Provavelmente eu vou estar corrigindo essa polaridade aqui dela Tá? Eu poderia até estar usando aqui, ó Eu até poderia estar usando isso aqui, ó Ah... Uma ombra Mas não vale a pena, não Não agora Uma ombra, desculpa Uma forma aura, tá? Porque aqui eu poderia deixar isso aqui, ó Como algo... Eu vou corrigir isso aqui Vou acabar corrigindo isso aqui Porque coisa do Project eu não vou estar usando Mas eu vou corrigir E, gente, esse é os 200 dias de login Deu dó de gastar no calendário Que isso foi difícil, mas Pelo menos eu economizei aí Muito bem E muito crédito Fala, gente Deixa o próximo pra todo mundo aí E o Vigor Ele é muito bom, rapaz Se você comparar um com o outro, ó 120 pra 220 É muita diferença Muita diferença É... É... Rapaz, vale a pena Deixa o likezinho aqui no vídeo, gente E até mais Fui, valeu E obrigadão pra todo mundo aí Deixa o like